Ah, cala a boca! Respeita o Elvis, ô desgraçado! Não desculpa, gordo filho de uma cachorra! Ah, filho de cachorra! Só um segundo! Você não me chama de filho de cachorro! Tá, seu desgraçado, vagabundo! Tá, seu desgraçado, vagabundo! Tá, cadera é tua mãe! Tá, cadera é tua mãe! Tá, vai aí, seu desgraçado! Não, não vai, não! Você é vagabundo! Não, você é bandido, tá? Só pra ganhar um negócio do cariano lá! O e-proteio de cocaína! Tá cheirado, né, desgraçado! Não, não tá cheirado! Não, não tá cheirado! Eu nunca cheirei cocaína! O e-proteio de cocaína, né? Aputador!